Faço e faço mais um ponto baixo. Já tenho minha segunda pétala. Eu preciso de seis pétalas iguais. Então, eu vou para o próximo espacinho, olha. Faço um ponto baixo. As pétalas são todas iguais, tá bom? Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha. Laço, volto aqui no mesmo espaço. E vou fazer mais... Fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Já tô na terceira pétala. Vou para o próximo espacinho e faço um ponto baixo dentro dele. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha. E volto aqui nesse mesmo espaço, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. Solta a fio aqui, gente. E faço um ponto baixo. Olha aí como tá ficando. Eu só tenho quatro pétalas. Tenho quatro pétalas, faltam duas. Então, já vou aqui para o próximo espaço, olha. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. Minha quinta pétala. Agora, a gente vai fazer a última pétala, olha. Vou para esse próximo espaço. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. E quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo espacinho. E faço um ponto baixo. Então, eu fiquei, ó. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Assim que vocês fazerem seis pétalas, gente. Vocês tiram a laçadinha aqui da agulha. Olha. Volta lá na primeira pétala que a gente fez. Lembra daquele primeiro ponto baixo que a gente fez, olha. Para iniciar a pétala. No primeiro ponto baixo, vocês enfiam a agulha. Enfiou a agulha. Agora, é só pegar aquela laçadinha lá que a gente deixou. Vocês vão pegar essa laçadinha e passar por dentro desse ponto baixo aqui, olha. Passou aqui por dentro do ponto baixo, dá uma apertadinha assim. E faz uma correntinha para fechar. Olha. A nossa primeira florzinha está pronta. Está vendo que bonitinha? A primeira flor. Agora, gente, olha. A gente vai vir nesses espaços aqui, olha. A gente vai trabalhar por um, dois, até o terceiro espacinho. A gente vai fazer ponto baixo. Então, já vem aqui, olha. Nesse primeiro espaço depois da flor. E já vou fazer dois pontos baixos aqui, olha. No primeiro espaço depois da flor. Então, faço um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo. Olha. Fiz dois pontos baixos nesse espacinho. Vou para o próximo espacinho e vou fazer dois pontos baixos também. Um, dois. Olha. Já fiz por dois. Agora, eu vou aqui no terceiro espacinho. Vou fazer dois pontos baixos também. Um, dois. Está vendo? Então, fiz ponto baixo, olha. Depois da flor. Por um, dois, três espacinhos. Eu fiz ponto baixo, olha. Um, dois, três. Agora, a partir do quarto espacinho aqui, eu começo as pétalas de novo. Já nesse quarto espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E vou voltar a fazer de novo as pétalas. Aqui, eu vou fazer novamente, olha. Fiz um ponto baixo, uma correntinha, né? Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Fiz a minha primeira pétala, né? Agora, eu vou para o próximo espacinho. Faço um ponto baixo. Uma correntinha e quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Ó, o fio dando nó aqui. Dois. Três. Quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Como as pétalas são todas iguais, gente, ó. Já tenho duas. Vocês vão fazer mais quatro aqui. Quando tiver seis pétalas iguaizinhas, eu volto com vocês, tá bom? Elas são todas iguais, olha. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Voltando aqui, meus amores. Eu já fiz. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis pétalas iguaizinhas. Agora, aqui, eu tiro a minha laçadinha, olha. Tá vendo a agulha? Assim que eu terminei a sexta pétala. E vem aqui, ó. Na primeira pétala das seis que eu acabei de fazer. Nesse primeiro ponto baixo, eu enfio minha agulha. No primeiro ponto baixo que eu fiz, eu enfio minha agulha. Vou lá e busco a minha laçadinha. E passo aqui dentro desse ponto baixo, olha. Opa. Tá vendo? Tá saindo ponto baixo. Dou uma apertadinha. E aqui, eu faço uma correntinha. Fiz uma correntinha pra quê? Pra ficar mais firme, né? Eu já tenho a minha segunda flor. Agora, gente, olha. Nesse primeiro, segundo e terceiro espacinho, eu faço ponto baixo. Dois pontos baixos neles. Então, depois da flor aqui, ó. Já vou nesse primeiro espacinho, olha. Tá vendo? Depois da flor no primeiro espacinho. Aqui, eu vou fazer dois pontos baixos nesse primeiro espaço. Fiz dois pontos baixos nesse primeiro espaço. Vou para o segundo espaço. E faço dois pontos baixos dentro desse segundo espaço também. Fiz dois pontos baixos nesse segundo espaço. Vou pro terceiro espaço. E faço dois pontos baixos. Um. Dois. Agora sim, olha. Eu fiz no primeiro, segundo e terceiro espaço, fiz ponto baixo. Agora, a partir do quarto espaço, a gente começa tudo de novo as pétalas. Já aqui no quarto espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E vou fazer minhas seis pétalas novamente. Eu vou começar aqui, ó. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, vou fazer minha segunda pétala. Faço um ponto baixo, uma correntinha e quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Opa. Uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, como as pétalas são todas iguais, gente, só já fiz duas. Vocês vão fazer mais quatro. Quando tiver seis pétalas igualzinha, eu volto com vocês. Não pula nenhum espacinho não, tá bom? Quando tiver com as seis prontas, eu volto com vocês novamente. Olha aí, gente. Voltando, temos novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Tem seis pétalas, aí, então, a última aqui eu já fiz, né? Tiro a minha laçadinha. Volto lá na primeira pétala das seis, olha. No primeiro ponto baixo que eu fiz, enfio minha agulha. Agora, pega essa laçadinha aqui que eu deixei. E essa laçadinha eu vou passar aqui dentro desse ponto baixo, olha. Pra fechar a florzinha. Passei aqui dentro, agora, dou uma apertadinha e faço uma correntinha pra tá fechando. Tá vendo? Mais uma florzinha pronta. Agora aqui, ó. Nesse, depois que eu fechei a flor, no primeiro, segundo e terceiro espacinho, eu faço ponto baixo. Dois pontos baixos em cada espaço. Então, já venho aqui nesse primeiro espacinho e já faço dois pontos baixos. Depois, vou no segundo espacinho, dois pontos baixos. Depois, vou no terceiro espacinho, dois pontos baixos. Tá bom? Então, eu trabalhei ponto baixo no primeiro, segundo e terceiro espacinho. Agora aqui, a partir do quarto espacinho, a gente começa a trabalhar as pétalas novamente, olha. Faço um ponto baixo já no quarto, uma correntinha e já vou subir aqui quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui é a primeira das seis pétalas, tá bom? É a primeira das seis. Então, gente, é a mesma coisa. Se não, fazer as seis pétalas, depois fechar, depois fazer o ponto baixo nos espacinhos, tá bom? Igual a gente fez aqui, ó. Então, não tem segredo, vocês vão continuar com essa mesma repetição. Lá no final, eu volto com vocês. Se vocês esqueceram, é só voltar a parte que eu fiz a flor e depois vocês fazem os espacinhos, os pontos baixos nos espacinhos, tá bom? E vai ficando assim. Ela vai ficando assim, um pouco fechadinha aqui em cima. É normal mesmo ela ficar assim, tá bom? Fica bem bonitinho. E depois a gente ajeita. Não se preocupa, não, que não tá ficando bonitinho ainda. É no final que a gente ajeita, tá bom? Então, bora continuar aí. Quando chegarmos aqui no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, meus amores, olha, eu fiz a minha flor. Minha última flor e ficou, ó. Um, dois, três espacinhos, tá bom? Que é onde a gente vai fazer os pontos baixos, ó. Então, eu já venho aqui nesse primeiro espaço e já faço dois pontos baixos nele. Um, dois. Já vou para o segundo espaço e faço dois pontos baixos nele também. Já vou aqui pro terceiro e último espaço, olha. E faço dois pontos baixos. Agora, a gente vai vir aqui, ó. No meio da flor, tá vendo o meinho aqui, ó? Naquele, onde a gente fechou junto? Aqui no meio. E aqui, vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vai arrematar o fio, tá bom? Vocês arrematam aí que eu já volto com vocês. Arrematar é cortar, esconder o fio. Nesse caso aqui é queimar, né? Olha, gente, já arrematei. Tá bom? Ele fica meio fechadinho aqui em cima, olha. É assim mesmo, tá bom? Agora aqui, gente, a gente vai pegar a linha rosa de novo. Vocês lembram aquelas... Aquela que a gente trabalhou só em uma argolinha e ficou essa argolinha aqui na lateral, lembra? Que a gente trabalhou só em uma argolinha, não foi? Dessa aqui, quando a gente fez essa carreira aqui de pontos altos. Aí, ficou essas argolinhas. A gente vai trabalhar nessas argolinhas aqui. Então, eu vou prender o fio em uma dessas argolinhas. Em qualquer uma aí que vocês quiserem, vocês podem estar prendendo. Aqui eu vou amarrar o meu fio, gente. Eu vou amarrar aqui. Eu não vou fazer nó inicial, não, pra... Eu só vou mesmo amarrar. Nessa argolinha aqui. Vou dar um nozinho aqui. Opa! Mas vocês prendem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Aqui é só pra não ficar muito grosseiro. Olha, se vocês quiserem dobrar assim, fica até mais fácil. A imagem não tá muito boa, porque tá nublado, tá chovendo. Mas eu espero que dê pra vocês verem, tá vendo? Prendi aqui, gente. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha. Vou aqui pra próxima argolinha, olha. E faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou pra próxima argolinha. Faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou pra próxima argolinha. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou pra próxima argolinha, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou pra próxima argolinha, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou pra próxima argolinha e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, gente, é só isso. Só pra dar esse acabamento aqui na lateral, tá vendo? Olha, fiz o ponto baixíssimo, agora faz uma correntinha. E vai na próxima argolinha e faz ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo, faz uma correntinha, vai na próxima argolinha, faz ponto baixíssimo. Vocês vão fazer assim por toda a volta, até chegar aqui, ó. Chegando aqui no final, eu volto com vocês, não tem segredo, tá bom? É bem simplesinho, olha. Fica bem bonitinho o acabamento. Gente, eu tive que ligar a luz aqui, porque tá muito escuro, olha.